As minas do BFB Se prepara pra naipar Snipeando desse jeito Vai me fazer Delirar Hoje é assim, parceiro Oh, porra Mira por cada do caralho Hoje vai ser assim, meu irmãozão Camper Master Cadê? Cadê? Porra, não tem ninguém, mano Não tem ninguém pra completar a música, mano Ninguém Caralho Então vai no nada mesmo Ah, eu vou naipar Vem que eu vou te tacar o tiro Tem que ser assim, meu parceiro Tem que completar cantando Fala galera Beleza JVJ 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 Vai vacilão Bota a cara aí Quase que tomou Hoje a gente vai camperar sim Galera Hoje é dia de long range camper Meu filho O que é isso aqui? Isso aqui você fica deitadão desse jeito Calma É jato Não tem nem por que se preocupar com isso JVJ Calma Nossa senhora Véi, foi por muito pouco Vacilão Vacilador Vacilador Ó, ó, ó Olha esse tiro, hein, galera Só se liga no tiro, hein Só se liga no tiro, galera Ó, ó, ó Meu Deus do céu O cara pulou aqui Cês viram isso, né Ele vai tentar roubar algum veículo nosso Já roubou, meu filho Valeu Mete o pé com o veículo aí, então Ganhou Boa Muito bem, meu parceiro Vamos ficar de olho no maluco lá Que o maluco tava subindo lá, ó Pra tentar pegar meus parceiros lá Ó, meus amigos lá Ó, matou Matou a galera lá Vai morrer Tá vendo o maluco atrás de você? Nossa, o trouxa Nossa senhora, velho Ele não viu, velho Meu Deus do céu Eu conselho que eu dou pra vocês Se vocês forem jogar nesse mapa, galera O Goofia formal É o seguinte Fica dentro do... Daqui de onde eu tô Desse lugar aqui Por quê, ó Vou mostrar pra vocês Se você sai, olha aí, ó Tempestade Tu não vê praticamente que nada, velho Ó, voltou aí a porra Tá com o telemetro de tudo, velho WTF, mano Minha mira tá bugando direto Então, olha aqui, ó Você vê que... Não dá pra ver nada, ó Agora, quando tu entra aqui Melhora um pouco Por quê? Porque você tá dentro aqui Então a poeira não pega aqui Vamos dizer assim A tempestade, ela não pega aqui Olha essa porra dessa mira Ó, ó Ih, qual é? Tá, tá... Tem telemetro ali, hein Então dá pra ver já que a distância aqui É mais de um quilômetro Mas ele não é tão mais de um quilômetro, não Um pouquinho a mais só de um quilômetro, então Aí, ó, sumiu WTF, né? Vai entender um bagulho desse Esse maluco aqui deve ser aqui, ó Ó Nossa, um pouquinho menos, gente, hein, vi? Calma Eu gosto de jogar assim, mano Com precisão, tá ligado? Tipo, deitadão mesmo Porque tem uma precisão, tipo Muito, muito Muito melhor do que quando você tá em pé, né, cara? Porque, olha aí, ó Só você mirou Matou, meu parceiro Tá na mente, 873 metros, meu parceiro É bom por isso Porque você tem essa precisão toda Esse tempo pra pensar Pra ver, tipo, porra Como que vai ser o tiro aqui, tá ligado? Onde eu vou colocar a mira direitinho, pá? Você tem tempo Quando você tá com... Se tiver tipo o bolt Você tem que ser mais rápido Você tem que ser, tipo Ô, o cara caindo lá de cima Opa Ah, se tiver gente aqui Eu não tô vendo, não, velho Na moral Não tá renderizando, não, mano Sei lá Não tá mostrando, não Então você tem tempo Porque você não precisa ficar Prendendo a respiração, tal Já fica certinho ali o bagulho, ó Cara, aqui Esse aqui eu sei, hein Esse aqui eu sei, hein E já morreu É, rapaz Fala pra vocês Tá difícil de achar gente Pra matar aqui Só uma vez ou outra Que eu vejo um cara Que nem esse aqui agora Mas quando vejo também, ó Montou o bipod, ó Quando vejo também, mano Já vai em cima assim, ó Um tudo já, meu parceiro É um só Quando vê, é um só Uma precisão dessa, velho De... 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 Usando um bipod É um só Mas tá difícil de ver Esse aí, por exemplo Foi o segundo Que eu matei nessa partida inteira Já tá 300 tickets Essa partida rolando aqui Tá difícil, parceiro Provavelmente a gente vai ter Que jogar outra partidinha aí Mas vamos jogar no mesmo estilo aqui, mano Estilo camperagem Monstra aí Até, claro Até, claro É... Aparecer um snipe pra combater Porque aí quando tiver um snipe Me combatendo Claro que eu não vou ficar Bonecando deitado, ó Ah, bateu aqui, ó Bateu no... No ferro aqui Mas de qualquer maneira O cara se mexeu lá Então, se não batesse no ferro Esse tiro Eu acho que também Não ia chegar nele a tempo, não Ó, vamos ver se... Se esse aqui vai bater também no ferro Bate também É, parceiro Ali não dá pra pegar o cara, não Ali eu tenho que levantar Se eu quiser pegar o cara Naquela flag ali, então Bom, 39 tickets Pra acabar a partida Galera, não Com certeza... Opa, cara aqui Com certeza vamos ter outra partida aí Obviamente, né Ficou muito curto Esse gameplay Tá down Isso aí, não se mexe não, parceiro 1107 metros De primeira, ó Né, meu parceiro Com certeza vamos ter outra partida aí Já que esse gameplay Ficou curto aí 20 tickets pra acabar E ganhamos Conseguimos virar a partida aí Quando eu entrei Meu time tava perdendo Na verdade meu time tava ganhando Eu tava no outro E eu troquei pra cá E... E troquei pra cá E a gente virou aí a partida Show de bola Conseguimos ganhar Então vai acabar essa partida aqui agora, ó Matei 4 pessoas 1260 pontos Tá bom Tranquilo Show de bola Isso aí antigamente 1260... Eu estaria aqui com 6 mil 4 mil pontos Tô com mil pontos aí Quanto que eu fiz? Não, fiz 4 mil Não entendi Ah, porque quando você ganha Você ganha 3 mil pontos De recompensa É um negócio assim Mas isso aí Ponto é o de menos O parceiro tá tranquilo Entrou no Red bacana aí E... Vambora pra próxima partida Bom, segundo round agora Galera, tamo aqui no mapa Operation Firestorm Vou ficar num lugarzinho Bem bacana aqui Que costumava ficar bastante No Battlefield 3 Que é o canto do mapa Vocês podem ver que eu tô No canto superior esquerdo Lá do mapa Se vocês olharem meu mapa aí Agora vocês vão me ver aí E aqui eu ficava no Battlefield 3 Bastante, cara É um lugar que você não tem a visão 100% do mapa, não Não tem visão de tudo, não Mas pelo menos Não é igual aquela montanha lá Que porra Os caras ficam indo lá Te matar, velho Olha lá 30 snipes do meu time lá 1 Tudo deitado Puta que pariu Tá dando vontade De trocar lá pro time Na moral Nossa senhora Só 50 snipes só deitados Lá na montanha Meu Deus do céu Ó, o alfa caindo Ó, o maluquinho aqui Você tem uma visãozinha bacana Daqui também, ó Você vê que a visão É bem show de bola Mano, eu acho que eu vou Trocar de time, galera Na moral 1, 2, 3 3 snipes deitados Parados lá na montanha Nossa senhora, velho Que delícia, cara Porra Ó, eu vou esperar mais um pouco Qualquer coisa Eu vou trocar de time mesmo Ó, ó, ó Tá dando, tá dando, tá dando Nossa, você não fez isso não Você não deitou na hora não, meu filho Calma, você deitou Você morreu Você deitou, né Filhão Calma aí, ó Pegamos o primeiro aqui já Parâmetro exato Isso, galera Isso aqui Esse tiro que eu dei agora Aliás, é a primeira vez Que eu tô vindo nessa montanha No Battlefield 4 No Battlefield 4 Eu nunca vim nessa montanha Antes, é a primeira vez E esse tiro que eu dei nele Pra vocês verem Foi baseado no parâmetro Que eu tenho do Battlefield 3, velho Eu já sabia que ele Era oitocentos e pouquinho Novecentos e pouquinho Entendeu Então, eu botei aqui Pra um quilômetro E arrisquei Esse maluco aqui A gente vai testar Aqui, ó A gente vai testar Oitocentos e poucos metros Não, é menos de oitocentos ainda Aqui, vamos ver aqui Não, não Aí foi muito pouco, JB Mas tá bom Nossa, aqui tá bom Ah Agora tava perfeito, velho Esse tiro tava perfeito, perfeito Mano, porra Mas é isso aí As poucas a gente vai pegando Agora já sei o parâmetro pra cá Que aliás, já devia ter feito isso antes Feito isso aqui, ó Dá um tiro aqui E vamos ver onde vai bater Isso aí Show de bola Já sei agora E é isso aí, mano Já devia ter feito isso há muito tempo Não fiz, dei mole Ó, o malucão voltou pra lá Não sei se é o mesmo Mas é um cara que tá lá Tá down, meu parceiro Nem lembro o nome do cara Que tava lá antes Sei que Viu o maluco ali, ó E é bem bacana, velho Você, porra, mano Jogar assim é muito legal, cara Por mais que você não pegue muito aquilo Por mais que você não faça muito ponto Você ter uma precisão Você ser, vamos dizer assim Stealth Um snipe long range stealth É muito legal Você jogar também, tipo Em pé Com todo mundo te vendo Sabendo onde você tá É, porra É legal Você faz ponto pra caramba Mata, tem Roll um x1 legais Mas você jogar meio que stealth Vamos dizer assim Você ficar escondido mesmo Num lugar onde o cara Vai ser difícil ele te achar Mesmo que tenha que o Kali Pensa Onde será que esse maluco tá Será que ele tá Porra Tá perto Tá longe Onde será Isso é muito legal Você ficar deitadão mesmo E mesmo assim os caras não te acharem Cara, o maluco voltou pra lá Galera Mais uma vez Meu Deus do céu Calma Vai matar meu amigo Vai tentar Vai tentar matar meu amigo Finalizei Beleza Headshot Tá vendo Isso que eu falo Às vezes você acaba salvando o maluco Acontece Acaba de um sniper Às vezes tá com a visão perfeita O parceiro dele tá sofrendo Sofrendo uma supressão Alguma coisa E você acaba salvando Aquele maluco lá tava camperando Deitadão lá Ó, um sniper lá no mesmo lugar Pô, por que a galera tá gostando Tanto de ir pra lá, velho Aí, tiro perfeito já Tava ligado já Aqui do outro ali Eu só errei Porque eu atirei muito pro lado Aí, porra, acontece Entendeu Isso que eu falo São situações que você não tem como prever Entendeu O cara tava deitado lá Camperando Paradão Porra, mano O cara não ia ver O cara do meu time Entendeu O cara do meu time tava passando ali Não ia ver Ele não é Mr. M Ele não ia prever Uma parada dessa Ia morrer Entendeu Se eu não tivesse ele vigiando Ele ia morrer Troquei um pouquinho de posição aqui agora Tô Um pouco mais Opa, galerinha aqui, ó Aqui eu sei o pano muito certinho, velho A não ser que O pano muito seja diferente Nossa 846 metros, velho Não tava nem vendo Opa, tiro de sniper Aí agora começa a complicar a situação Agora começa a complicar a situação, ó Entendeu Você pode estar stealth aí pelo tempo que for Como que tá aí, ó 5 barra 0 já Mas, ó Quando o sniper te viu, meu filho Aí acabou a gracinha Acabou a brincadeira Opa Ó, ó Eu acredito que seja aquele Não, não, não Não é ele que tá me atirando Já vi um sniper lá Mas não é ele que tá me atirando Porque Quando eu olhei pra ele Eu não vi nenhum tiro vindo Bom, o cara parou de atirar em mim Não sei porquê Não sei se mataram ele Se ele simplesmente desistiu Fiquei mexendo no tempão Ele parou de atirar Tô aqui deitado agora Dando uma de boneco de novo Infelizmente Dando uma olhada lá na base também Vamos ver se eu não acho ninguém É Tô aí bonecando mais uma vez então Torcer pra esse maluco Já ter me esquecido Me deixar pra lá Porque senão eu tô fudido, velho Um teco que ele der aqui Vai ser certeiro Porque ele já deve estar Com o parâmetro certinho já Porque ele tentou dar uns chills Aqui em mim E errou Mas deve ter pego o parâmetro Agora cadê aquele maluco que tava ali Tinha um maluco aqui Eu lembro Bom, a situação tá ruim Aqui pro Zanaruja, né Meu parceiro Tá complicado pra eles aqui Já vi que Que E acaba ficando complicado Pra mim também Ó o bonecão aqui, ó 500 metros Não sei nem como que eu vi Vamos espotar logo aqui Porque se eu errar Pelo menos ele já tá espotado Daí Sabia 657 metros Aqui é É alfa É tranquilo aqui de acertar Pelo menos se eu errar Se o tiro ele correr Se ele já tá espotado Pra alguém matar, entendeu Então a gente espota e mata Basicamente é assim que se faz Tá difícil pra eles E tá ruim pra mim também então, né Certo se a situação Fica ruim pra eles Opa, eles viraram alfa Boa, gostei de ver Vai morrer todo mundo ali agora Meu time vai virar de novo Enfim Volto as tacas zero aí Se tá ruim pra eles Tá ruim pra mim por quê? Porque aí fica sem ninguém Já tá tomando bola já, mano Já tá Porra Se ferrando Aí começa a complicar Pro meu lado também então Porque aí não sobra mais ninguém Pra eu matar, mano Eu sei que tô vendo Um maluco espotado ali Olha lá Mal tomara alfa Meu time já recapturou de novo Ó, olha os anarujina aqui, ó Esse aqui é certeiro Se não matarem primeiro Aí, ó 655 metros Ó, esse maluco aqui Deve dar uns 800 Ó, vamos tentar aqui Nossa senhora, velho Puta que pariu de primeiro 847 Eu imaginava que era Uns 800 e pouco ali Já tava com o paramento Mais ou menos certo ali Ó, tá down também Ai, velho Um segundo, cara Eu precisava de um segundo De você parado Um segundo Isso aí, meu amigo Muito obrigado Um segundo que eu precisava Era tudo 814 metros, ó É jato da minha base levantando Já tô escutando barulho de jato Já fico nervoso já Vamos ver quanto que a gente tá aqui A gente tá 9 barra 0 Tiro tudo bem preciso aí Bem bacana A gente tá matando bem aí E se mantendo escondido, cara Se mantendo longe do radar Longe do radar inimigo aí Vamos dizer assim Mais um aqui, ó Pra valar também, ó Preciso, meu parceiro É muito gostoso jogar de bipod Por causa disso Esse é o diferencial De você jogar de bipod Os tiros precisos, sabe Você... Ó, esse aqui eu não sei a distância Vamos arriscar aqui Era um pouquinho mais Mesmo se... Ele se mexeu Mas mesmo se ele não se mexesse Era um pouquinho mais Calma Espota Não tá dando pra expotar ele Não, tá certinho agora, galera Certinho Mas ele tá se mexendo muito Eu não tô conseguindo expotar ele também Mano, para um pouquinho Ah, expotaram ele Beleza Show de bola Beleza Acabamos de perder o controle do objetivo bravo Ó, o cara acabou de falar Bravo os caras... Ó, já até sei Isso que eu ia falar Quando a gente perde o controle da Bravo aqui Nesse mapa, Firestorm Você pode ter certeza Quase sempre Os caras estão em cima desse prédio aqui, ó Quase sempre Olha quanto cara Tudo expotado Expota tudo, JB Isso aí Expota a porra toda Isso aí, meu filho Agora o pessoal já sabe que eles estão aqui pelo menos Lá, expotou umas duas daqui, ó Olha lá, tá vendo Nós caras não tão bobo não Não tão de bobeira não Estão todos se mexendo pra caramba, ó Não tão parando quieto Mas eu tô expotando tudo Entendeu? Ó Lá atrás também Aí agora eu te digo O cara que fala assim Ó, eu expotar qualquer um Expota Eu tô esperando Tô esperando o pessoal expotar Eu não vou expotar não Vou parar de expotar aqui Vamos ver Se todo mundo expota mesmo Vamos ver, ó Parei de expotar aqui, ó Tô vendo que tá todo mundo desespotado, ó Desespotado Desespotado O cara subiu lá e matou todo mundo, ó Agora por que esse cara fez isso? Subiu aqui e matou todo mundo Porque eu expotei, meu filho Os caras falam Exportar todo mundo expota Como que você Aqui embaixo Como que você vai imaginar Que tem gente aqui em cima pra tu expotar? Você nunca vai imaginar isso Mas eu tô vendo todo mundo ali Eu tô vendo os cinco malucos ali, entendeu? Que estão tentando tomar essa flag Coisa que você não está vendo Então Pro cara que fala Que todo mundo expota, meu filho Você não podia estar mais enganado Do que você tá Do que você tá Entendeu? Porque Todo mundo expota Todo mundo pode pressionar o que pra expotar Mas não é todo mundo que tem essa visão Que eu tô tendo aqui agora, entendeu? Do teto ali, por exemplo E é uma visão Privilegiada Essa é a função do Snipe Ver o que você não vê O que você não vê Entendeu? É te guiar Pra locais onde você Não sabe o que que tá acontecendo Não sabe quantas pessoas tem Pô, um cara ele subiu sozinho Matou cinco Por que que ele subiu Matou cinco? Porque ele sabia onde estava Cada um deles ali Porque tava todo mundo Expotado, meu filho Então Isso aí, meu parceiro Ser Sniper é isso aí, cara Tá acabando a partida aqui, galera 20 tickets aí pra acabar a partida E é isso aí, cara Basicamente é isso aí Vamos ver como for O cara é que a gente ficou com 11 barra zero Não gastamos todas as munições Porque quando você tá de baile Pode você dar tiros mais precisos Ó, tipo esse aqui, ó Que o cara se mexeu Mas que tava certinho na cabeça dele Se ele tivesse ficado parado Fica parado Ah, isso Mexe no, vai Último tiro, vai JP Último tiro Último tiro Não se mexe não, vai ser Ah, nossa O cara deitou na hora Eu só precisava de Eu precisava de Exatamente dois segundos Pra matar aquele cara ali, ó E ó, o maluquinho aqui, ó Esse aqui tava Eu não tinha visão dele, não E é isso aí, cara A gente fez aí, ó Quando a gente tá De bipod Como eu disse A gente é bem mais preciso Então, ó Não gastei todas as minhas munições Fiz cinco mil pontinhos aqui 11 barra zero Entendeu? Eu não precisei Nem da suicide Quando você tá em pé Andando de lado Você dá muito tiro Infelizmente é assim que acontece Então, aqui, ó Joguei uma partida completa De mais de mil tickets E não precisei nem da suicide Porque os tiros foram Mais precisos de bipod E essa é a grande diferencial De você jogar de bipod Acho que ajudei o time legal aí Deu pra esportar bastante gente Fiz a diferença em vários momentos O pessoal queira aceitar ou não Infelizmente é verdade O sniper faz a diferença Em vários momentos Assim como eu fiz nessa partida E é isso aí, cara Se quiser montar pra vocês Como eu sempre falo Bate de tudo de PC Melhor apreciar o atendimento Os caras são foda Ih, caralho Os caras são foda Os caras são foda É foda, meu filho Vale muito a pena dar conferida aí E é isso Muito obrigado a todos Quem assistiu nesse vídeo Aquele abraço E é isso Não sei se você não tem 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 Não sei se você não tem